Todas as pessoas sobre a face da terra agem sempre no seu melhor, na sua capacidade máxima. Quando eu batia nos meus filhos, porque eu estava em depressão suicida, e eles me levavam à loucura quando estavam brigando, e eu só tinha uma forma de educá-los, duas formas, gritando e batendo. Eu estava na minha capacidade máxima? Sim! Eu estava no meu melhor, na minha melhor postura como mãe. Era tudo o que eu sabia fazer de melhor pelos meus filhos, era bater e gritar. Foi o que eu aprendi. E eu não sabia que tinha uma outra forma. Então, aquela minha capacidade, aquela minha forma de educá-los, era o meu melhor. Era o melhor que a consciência daquela Elaine tinha naquele momento. Então, eu volto lá e digo para aquela Elaine, 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 você fez o teu melhor. Você faria diferente hoje? Claro! Mas aquela Elaine não está mais aqui. Existe uma outra Elaine que age diferente, se comporta diferente. Aquela Elaine estava operando no seu melhor. E eu chorava depois. E me desesperava depois na frente deles. Eu fiz errado? Não! Eu fiz o meu melhor? Hoje eu sei que é errado porque eu tenho outra consciência. Quem disse que é errado? Quem pode julgar? Entenderam? Mas quando se entende o contexto, quando se entende... Mas quem sabia que eu estava em depressão suicida e que eu estava operando o meu melhor? Ah, agora mudou a história? Não, mudou o que você enxerga. Mudou a informação que você tem, a história é a mesma. Todos nós estamos olhando o mundo com um filtro. O meu óculos, ele tem um código de barras. Esse código de barras do meu óculos, que eu estou olhando para vocês, está decodificado com o quê? A minha crença era... O meu código de barras era... Irmãos, não brigam! Da onde que eu aprendi isso? Com a minha mãe. Os meus filhos brigando me levavam à loucura. Eu virava um demônio. Porque a minha mente dizia... Irmãos, não brigam! Era só eles brigarem que eu enlouquecia. Eu demorei muito tempo para entender isso. Foi num dia que eu gritei com eles... Irmãos, não brigam! Que eu ouvi minha mãe falando e falei... Meu Deus, é por isso. É por isso que eu viro um demônio. É por isso que eu faço isso. Disparava algo dentro de mim e eu não permiti eles brigarem. Era a minha crença. Irmãos, não podem brigar. Porque eu e meus irmãos não podíamos brigar. Então eu batia neles para que eles pudessem ser melhor irmãos. E perceberam? Imagina alguém ouvindo isso. Mas você fez errado! Errado para quem? Para você. Para a tua crença. Para a tua educação. Para os teus pais. Para como você foi criado. No meu mapa, estava certo. Eu estava fazendo o meu melhor. Aquela Elaine estava... Querendo salvar os filhos dela. Da marginalidade. Então, eu entendia que batendo eles se tornariam grandes homens e grandes mulheres. Porque minha mãe fez isso com a gente. E eu sou uma grande mulher. Então é esse o modelo certo. Até entender que essa Elaine poderia fazer diferente. E acolher aquela Elaine dizendo... Você deu o teu melhor. Eu te amo. Eu te acolho. Você fez tudo o que você sabia fazer. Com a consciência que você tinha naquele momento. E se você traiu. E se você mentiu. Você também estava operando no teu melhor. Porque o teu melhor naquele momento era... Ter feito aquilo. E depois você percebeu. Você se arrependeu. Mas naquele momento era... O que você sabia fazer. Com a consciência que você tinha naquele momento. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo. Curta o vídeo. Compartilha com os teus amigos. Se inscreva no canal. E ativa o sininho das notificações. Para receber todas as novidades. Um beijo! E ativa o sininho das notificações.